Março, mês das mulheres e hoje o programa Bom Dia, Ministra, recebeu Cida Gonçalves. Ela falou sobre a programação do governo para o mês. Uma das ações previstas é a inauguração de duas casas da mulher brasileira. Nós estamos com uma programação intensa, né? Na verdade, nós não vamos fazer só o 8 de março, vai ser o mês de março. Nós estamos aí com a inauguração de duas casas da mulher brasileira, dois centros de referência, as casas, uma em Teresina, a outra em Ananindeua, no Pará, os centros de referência na cidade ocidental e Jatay, Goiás. São quatro inaugurações que são serviços de entrega para a população. Mas nós temos também no dia 19 o prêmio das pescadoras, né? Para as sete pescadoras, que é feita em parceria com o Ministério da Pesca. Nós vamos estar também no dia 19 instituindo 19 fóruns de negociação, Karine. Nós definimos esse ano fazer um processo de diálogo permanente com os movimentos, considerando que em 2025 nós temos a Conferência Nacional de Mulheres, né? Para a gente pensar as políticas. Então, já começamos os diálogos, serão cinco, são do hip-hop, das mulheres quilombola, campo e floresta. Então, são a diversidade dos movimentos que nós vamos estar dialogando. Afora isso, nós vamos ter vários decretos, várias ações do governo que são as entregas, né? Nós temos, vamos regulamentar a questão da tornozeleira eletrônica para as mulheres vítimas de violência. A gente vai discutir, estamos discutindo e fechando o aumento das patrulhas Maria da Penha, principalmente para os municípios pequenos, né? Onde não vão ter serviço, não tem DEAM. E nós vamos ter no dia 8, né? Então, nós teremos os decretos e vamos ter um debate com o presidente da república, né? Que vai ser mais restrito entre as ministras, as lideranças de governo e algumas lideranças que estão aí junto com o governo nos conselhos, nos debates, né? Isso é muito importante.